Se a coisa continuar assim, nós vamos ter que fechar a clínica. E será terrível pra todo mundo. É, faz muito tempo que eu tô parado aqui. Certo. Não é justo que todos se sacrifiquem pelo erro de um médico. Não há nada provado contra o Guerra, dona Gilda. Eu sei, Jorge, mas eu acho muita coincidência que todos os nossos problemas aconteçam nas mãos dele. Se as empresas com quem temos convênio ficassem sabendo que nós afastamos o doutor Guerra, nossa imagem ficaria melhor, você não acha? Isso é verdade. Então, você faz parte do conselho, Jorge. Me ajude a dobrar o João. Nós precisamos salvar a clínica, a nossa reputação. Você é um bom médico. Não é justo que você pague pelo eu de quem não é. Muito bem, vamos nos reunir pra resolver isso, então. Obrigada, doutor Jorge. Ai, eu tô parada o dia todo. Ai, eu também. Não vai ter dinheiro pra pagar nosso salário no final do mês. Só sei de uma coisa, eu quero receber o meu, eu não matei ninguém. Nem eu, meu filho. Mas é muito bochicho, você é bochicho, vou trabalhar. Ah, Mariana, não tem atendimento nenhum. Pois é. Olha o doutor Guerra. Boa tarde. Boa tarde. Algum recado? Não, nada, não sinto. Ô, Guerra, vem comigo. Não há movimento nenhum, né? Vem, vem comigo. Aonde? A ajuda quer fazer uma reunião na sala do Jorge. Boa tarde, doutor Fondião, se me dá um minutinho? Claro, eu já estou indo, Guerra. Uma reunião de saudades. A gente se vê. No barzinho. Nós poderíamos ter escolhido uma sala melhor pra reunião, não é? Eu acho que iria provocar comentários. É melhor que seja aqui mesmo. Mas qual é o assunto? Fontana, você quer falar? Claro. Bem, nós estamos sofrendo uma pressão muito forte da imprensa. E até que se esclareça a morte do Barella, a situação está difícil. Nenhum de nós tem culpa, né? Em termos, doutor Guerra. Como assim? Você acha que eu cometi algum erro? O paciente estava sob sua responsabilidade, doutor Guerra. Ah, claro, entendi. Vocês precisavam de um tiradentes pra enforcar? Um bode expiatório? Não se trata de bode expiatório, doutor Guerra. Muito antes dessa tragédia toda, nós já havíamos discutido sobre sua aposentadoria. Ah, e não se trata de um bode expiatório. Claro. As empresas conveniadas precisam de uma satisfação. Cortem a cabeça do velho Guerra. Não, não, não. Não é bem assim. Como não é bem assim? Escuta, Guerra. Tu, coque, brutus. Até tu, Jorge. Escute o que nós temos a dizer, doutor. Mas já está dito. Eu sou o responsável pela morte do Barella. Eu sou o banido e a clínica volta ao normal. Vocês são os canalhas. Olha, veja como fala. Canalhas! Estavam querendo encontrar um pretexto pra me ver longe daqui. E encontrar. Canalhas. Vocês acabam com a carreira de um velho médico. E não prestam mesmo pra nada. Afrânio, nós tínhamos pensado em umas férias. Férias, ora! Sabe muito bem, pro diabo, Fontana, eu sei muito bem o que significam essas férias. Tudo bem. Façam o que vocês quiserem. Salvem a pele de vocês. Eu me retiro. E gritem aos quatro cantos que o Guerra é responsável pela morte do Barella. Controle, senhora. Muito bem. É, eu me retiro. Tô de férias. Tô encostado. Tô acabado. Senhores membros do Conselho. Por isso. Que até a espera. Deixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.